Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Contos de Literatura e Textos e do blog Nitro Dungeon de RPG. Então hoje nós estamos fazendo esse Nitro Books sobre o Best Servant Code e falar um pouquinho da força das narrativas imprevisíveis. Então o Best Servant Code, que é esse livro aqui, ele é uma história de vingança e traição no mundo do First Law Trilogy, do Joe Abercombe. Eu fiz um outro vídeo, Joe Abercombe é um autor inglês novo que entrou no mundo da literatura de fantasia em 2005 com uma trilogia sensacional, que é a trilogia da primeira lei, First Law Trilogy, e eu gostei muito dessa trilogia, ela é muito elogiada também, porque ela foge bastante do tradicional da fantasia medieval, ela segue a linha de fantasia militarista, de fantasia sombria, apesar da First Law ter sido uma coisa mais épica, o Best Servant Code, que é esse livro, que é o livro em seguida da trilogia, é mais uma fantasia noir, um estilo de fantasia noir, o noir é aquelas histórias de detetive, de crime, da década de 30, 40, 50, que tem vários filmes, e esse livro segue um pouco essa linha. É uma história de vingança, assim muito parecida com Kill Bill, entre outros, mas com... É um livro extremamente grande, mais de quase 600 páginas, e narra essa história, e à medida que você vai lendo a história, você vai vendo, conhecendo mais um pouco sobre o universo do First Law Trilogy, né, o mundo chama The Circle of the World, no nome desse mundo, e você descobre mais um pouco sobre a vida dos mercenários nesse mundo, né. Os personagens principais, só pra você, só pra sentir como é que esse livro segue esse estilo de sangue e tripas, né, fantasia sangue e tripas, com muita violência, muita vingança e tudo, né, Os personagens principais desses livros é a Monza, que essa aqui, ela chama Monza Carro Mercato, que é lá do Estíria, que é um mundo que parece muito com a Itália do século XIII, XIV, assim, é semi-medieval, né, tem muita coisa que é mais da Renascença, né, então começa muito com esse, com a Monza, que é uma líder mercenária em busca de vingança, então começa o livro, né, acontece uma situação lá com ela, e ela passa o livro em busca, buscando se vingar dessas pessoas que a traíram, né, aí ela monta um grupo que parece um grupo de RPG, assim, do mal, assim, ou então um grupo de RPG que deu muito errado, né, o pessoal só fez personagens que se odeiam entre si, então, por exemplo, você tem o Shivers, que é um bárbaro idealista, você tem o Friendly, que ele é tipo um serial killer, assim, que entra, que é contratado, né, pra poder ajudar ela e tal, tem o Movir, que é o meu personagem favorito, que é o mestre dos venenos, tem a Vitari, que é uma torturadora, e que também já apareceu no First Law Trilogy, e tem o General Koska, que é um mercenário sensacional, é um líder, né, da... ele é alcoólatra e líder do... ex-líder dos Thousand Swords, né, as Mil Espadas, que é um grupo de... é um exército de mercenários, assim, completamente amorais e tudo. O gênero, né, como eu disse, é de fantasia militarista realista, ou Gritty, né, que é, seria durona, suja, né, fantasia suja, vamos dizer assim, e é um mundo bem sombrio, bem amoral, né, a moralidade é subordinada a interesses pessoais, né, o poder do dinheiro fala mais do que qualquer outra coisa, né, toda hora os personagens que são mercenários, eles criticam o idealismo, a misericórdia, que seguindo isso sempre acaba em tragédia, né, é legal que o livro faz uma crítica à linha mais épica da fantasia, né, é interessante para quem já leu vários livros de fantasia, quando você lê lá o Best Ever Code ou outros livros do George Orberkombi, você vê, assim, um outro lado, um outro lado do mundo da fantasia tradicional, e isso dá um toque original e interessante para ler. Os personagens, eles são, assim, cinzas, né, eles ficam bem nessa área cinza, assim, então eles deixam, eles não são nem bonzinhos, nem malvados demais, nem bonzinhos demais, eles vão alterando, tem hora que eles atuam como vilões mesmo de uma história tradicional, tem hora que eles atuam de maneira até um pouco humana, e tem hora que tem medo, então os personagens têm várias gradações, né, existe um grande toque de humor negro, não tanto quanto na First Law Trilogy, que tem muitas partes muito engraçadas, esse também tem alguns toques, assim, eu até preferia que tivesse mais, eu acho que ele é muito bom com humor negro, e tem muita violência, assassinato, tortura, então ele não é um livro para todo mundo, então é um livro, para quem está procurando uma fantasia, assim, mais ideal, idealista, ou épica, do bem e mal, bem definido, isso é bem cinza a coisa, mas é mais ou menos dentro da linha da fantasia suja, né, da fantasia suja do George Martin com o Jogo dos Tronos e tal, então ele tem cenas gráficas, assim como lá no Game of Thrones, né, no Jogo dos Tronos, e tem cenas gráficas de violência, tem cenas gráficas de sexo, né, mas as cenas são bem contextualizadas, o livro, assim, ele é um pouco longo, no meio do livro eu ainda achei que ele, que podia, a história podia ter sido escrita mais, podia ter sintetizado mais, mas eu me diverti a beça, ele escreve muito bem, o Joe Abercrombie, então vamos ver o estilo de escrita dele, o estilo de escrita dele é, ele é bem seco, tem, usa poucos adjetivos, bem diretos, as descrições, elas são bem misturadas no meio da história, então não é aquele negócio, aquele bloco de texto, de descrição, para depois começar a história, não, ele tem um estilo, tem um estilo mais contemporâneo mesmo, à medida que os personagens vão atuando, ele vai revelando, vai fazendo a descrição, que é um estilo bem ágil, e mais focado, tanto nos personagens, quanto na trama, do que passar várias cenas, assim, descrevendo coisas, né, e a história dá aquela parada nessa hora, então, a primeira dica, lembrando que o nosso vídeo, o Netro Books, é tanto, é, né, tantas análises de, de livros, quanto, eu tento, dar também algumas dicas para os escritores, porque eu também estou aprendendo bastante, e eu gosto de ler os feras, para poder entender, pegar algumas técnicas, ver como é que eles fazem, como é que eles fazem as coisas, a parte filosófica do livro, que eu acho bem legal, é sobre o, o grande, o questionamento sobre o conceito de vingança, o que é vingança, o que é que a vingança faz com as pessoas, a relação da responsabilidade individual, pela vingança, você vai entrar numa jornada de vingança, as pessoas que vão sofrer com a sua jornada de vingança, você vai ser responsável por isso, você vai pagar por isso, justifica ou não, tem momentos existencialistas no livro, que, onde, o que determina o indivíduo, são os atos, os atos do indivíduo, é que determinam o que eles são, e que geram significado para as suas vidas, e isso misturado com um niilismo, muito forte, com a morte de sentido, a ausência de finalidade, a ausência de necessidade de resposta, a falta de necessidade de responder o porquê das coisas, das motivações, os personagens, eles evoluem de maneiras não tão convencionais na fantasia tradicional, então, o J. Robert Compton não é um autor onde você vai achar um personagem que ele é, vai buscando a redenção, no final termina bem, ou então, um personagem que entra numa jornada de autodescoberta, não, ele quebra bastante essas estruturas tradicionais da fantasia, né, então aqui você tem personagens que tentam mudar e não conseguem, assim como na First Law Trilogy, você tem personagens que começam idealistas e vão se desiludindo até acabar, até se transformarem completamente, se corromperem completamente, né, você tem outros personagens que tentam recuperar uma glória perdida e conseguem, outros não conseguem, então, quando você vai lendo o livro, ele vai te deixando bem nessa indeterminação do que acontece com os personagens, quebrando essas estruturas, então essa aí seria a primeira dica para os escritores, é de quebrar as estruturas tradicionais de arcos de personagens, é logo, lógico que o Joe Bacombe é, ele demonstra um grande, um grande domínio da narrativa, então ele consegue fazer isso de uma maneira bem interessante, eu ultimamente estou assistindo muitos filmes do Fellini, o Fellini é outro também que quebra todos aqueles paradigmas tradicionais, de primeiro, segundo, terceiro ato, de arco de personagem e tal, e fica muito legal, então o Joe Bacombe ele fez isso nesse livro, e pode ficar muito estranho para o leitor que está acostumado, ah, eu sei que agora esse personagem aqui vai achar alegria, ou não sei o que, não, aqui é uma história bem sombria mesmo, e extremamente realista e pessimista, apesar de ter um final, entre aspas, bem feliz, assim, dentro do universo, do círculo do mundo, do universo da First Law Trilogy, né, e eu acho que ele explorou muito bem a narrativa de vingança, eu achei que ia ficar cansativo, né, o livro, porque é só focado, tem várias subtramas, mas a trama principal é essa, mas ele conseguiu colocar bastante variações, alterações na história, que ele leva bem essa narrativa, sem que fique cansativo, porque tem várias mudanças no ritmo, né, ele é muito bom, principalmente nesse livro, em dar vida aos personagens, e como ele faz isso? Qual técnica que ele usa? Bem, a técnica básica, primeiro uma técnica básica de background, de dar o histórico do personagem, então, todo capítulo começa com um texto, que é separado do capítulo, que conta a história da Monza, bem interessante essa técnica, minha única ressalva é que o meu, um dos meus personagens favoritos do livro é um personagem secundário, né, que é o Cosca, e a Monza, apesar de ser uma personagem bem interessante, ela, ela acaba sendo muito, ela é muito, assim, cruel demais, e muito fria demais, então, você tem uma certa dificuldade de identificar com ela, mas os personagens coadjuvantes, eles, é, tipo assim, eles compensam isso, e o livro, é, dá pra ir até o final, né, e, principalmente, na parte final, é bem interessante, bem legal mesmo, o Abercombe, ele é cruel demais com seus personagens, então, quando você estiver lendo ele, toma cuidado, muitas vezes você vai se identificar com um personagem que vai se ferrar mesmo, né, e o livro também tem vários, tem muita angústia, né, e, assim como lá no Game of Thrones e tal, então, tem certas partes do livro do Best Servant Code, que é meio difícil de ler, mas você tem que perseverar, então, tem aquela coisa meio acridoce, assim, né, da história. O livro é também uma exploração do mundo dos mercenários, né, o mundo dos soldados, da fortuna, de como eles veem as questões de lealdade, de justiça, quer dizer, ou melhor, como eles, como eles, condicionam essas questões de lealdade ao contexto, né, e como é que essa mentalidade de fazer tudo pelo dinheiro, assim, como é que ela vai contornando e atraindo o tipo de pessoa, então, é uma história de bandido com bandidos, bandido versus bandido, vamos dizer assim, ou pessoas normais, sobrevivendo em um mundo extremamente brutal, onde as leis da sociedade não são tão fortes e firmes como da nossa sociedade, né. Para mim, o melhor do livro é a imprevisibilidade da trama, existem boas mudanças do, você está achando que a trama está indo para um lado e ela vai modificando, né, tem grandes desastres, me lembro até algumas sessões de RPG que o grupo monta um plano e está tudo errado, então, esse é um livro do famoso tudo errado, assim, né, muito sangue, muita tripa, tem cenas fortes, né, e uma outra técnica que ele usa, que aí é a dica para os escritores, é deixar a trama, seguir as motivações, as transformações dos personagens, então, o Abercrombie, ele não tem medo, ele vai deixando, seguindo as motivações dos personagens, e vai deixando a trama sendo alterada e sendo modificada de acordo com isso, né. A First Law Trilogy, eu acho que é extremamente fantástica e tem mais humor, então, eu gostaria que esse livro tivesse também, mas é um livro muito bom e para quem leu a primeira trilogia, ele é essencial. Para quem não leu e quiser pegar o Best Servant Code, o Best Servant Code é uma boa introdução para a literatura de Joe Abercrombie, vai ter algumas coisas que vão ficar no ar, né, você não vai entender um pouco o contexto de fundo da história, é legal que essa história comece a começar de vingança, mas depois ela vai se ampliando para toda uma guerra civil em um país e ainda tem um contexto maior do mundo, isso ele faz de uma maneira bem legal, assim, no livro, e deixa a história, a história cresce bastante. Eu recomendo ler primeiro a First Law Trilogy e depois o Best Servant Code e depois o livro que eu estou lendo no momento dele, do Joe Abercrombie, que é o The Heroes, que é fantástico também, que aí já é mais uma história de guerra mesmo, né. Então é isso. Então fica a recomendação, né, do Best Servant Code e fica a dica aí para as editoras brasileiras para trazerem as obras do Joe Abercrombie para o Brasil, que eu acho que o pessoal vai gostar. É uma fantasia militarista, uma fantasia suja, sombria, diferente, né, que segue a linha do que eu curto, né, a Companhia Negra que está saindo pela Record, o Game of Thrones, os livros lá do Berman Comer, a trilogia Excalibur e por aí vai, segue um pouco essa linha. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Então fica aí, ó, Best Servant Code e depois visite lá os nossos blogs, o Nitro Contos e o Nitro Dungeon RPG Blog, ok? Então vamos continuar lendo, pessoal, porque ler é doido demais em terra.